Oi pessoal, trouxe o vídeo rapidinho aqui para mostrar, para tirar a dúvida de vocês sobre o HK9 Ultra 2 Max e o HK9 Pro Max Plus. Qual a diferença entre eles? Esse é o nosso vídeo de hoje. Vou deixar o link de compra na descrição desses dois relógios, o vídeo de review completo, caso você queira mais informações no vídeo de review completo, lá você encontra todas as informações. Deixe seu like, não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. Também participe do nosso grupo do Telegram, está o link na descrição lá para vocês entrarem e participar. Tem várias promoções de links lá para vocês. Então vamos lá. Bom gente, mostrando aqui, a única diferença entre esses dois modelos é a estética. Esse aqui tem a estética do Apple Watch Ultra e esse a estética do Apple Watch Series 9. Então as funções, a qualidade é a mesma que muda a estética. Esse é tamanho 49mm e esse 45mm. Não tem a versão 41mm. Infelizmente, para quem tem um pulso mais fino. Então, somente a estética. Aqui na parte de mostradores, tocando aqui na tela, são praticamente iguais. Aqui tem um, tem o outro. Ao e-display ativa. Tem também a ilha ágil, que é esse pontinho que fica aqui mostrando onde chega notificações. Aqui é o nosso grupo do Telegram, sempre levando links promocionais para vocês de vários produtos do smartwatch. Aqui é quando chega as notificações, lê o texto, não dá para responder. A bateria dos dois são excelentes, duram vários dias e resistente à água. E o estilo aqui dos menus são iguais, com todas as funções também iguais, até os jogos. Então é isso, gente. Se você está na dúvida de escolher qual desses modelos, é somente a estética. Aí fica a critério do gosto de cada um de vocês, porque as funções são iguais. Não se esqueça do like, se inscrever, deixe sua dúvida e até o nosso próximo vídeo.